Eu na puchada de rede, o ar me desistou O que é bom foi você, mas foi na puchada de rede Eu trouxe o meu amor O que é bom foi você, mas foi na puchada de rede Eu acho que é bom foi você, mas foi na puchada de rede Eu acho que é bom foi você, mas foi na puchada de rede Eu acho que é bom foi você, mas foi na puchada de rede Se inscreva no canal.